Salve, salve, galerinha. Bom dia, boa tarde, boa noite. Cara, vamos fazer aqui o reagindo aos grupos da Europa League e da Conferência. Vocês gostaram que eu fiz da Champions, né? Na Champions, olha que legal. Na Champions eu acertei 13 barra 16. Na Europa League, 12 barra 16. Na Conference League, 11 barra 16. Então o negócio foi bem legal, né? A Europa e a Conference é bem mais roots, né? Então se acertar é mais difícil. Só que na Conference League e na Europa League também contam os primeiros colocados, né? Vamos ver quantos eu acertei aí. Eu acho que não foi muitos, não. Mas na Conferência, olha, os vencedores dos grupos, né? Arsenal, Fernandes, Betts, Union, San Giliose, lá da Bélgica. Real Sociedad, Feyenoord. Até é bom lembrar. Union Giliose, da Bélgica, se classificando aqui em primeiro. O Brugge, foram os classificados lá da Champions League. O futebol belga tá crescendo muito. Tá tendo muito investimento interno. Vocês lembram o negócio lá, não sei porque o pessoal não acompanha o canal. Mas o dono do Chelsea falou, ah, vamos fazer um processo multiclube. Qual foi dois países que ele falou? Portugal e Bélgica. O Brighton, por exemplo, mandou o Moses Caicedo, esse monstrinho hoje lá, pra fazer estágio da Bélgica. Ah, minha amiga, isso não acontece à toa, não. Enfim. Like, se inscreve no canal, dá aquela força. Quem quiser fortalecer, se torne um membro. Se tornou um membro, vai na aba Comunidade, tem lá o link Exclusive do grupo do Telegram. Belezinha? Vamos lá. Aí, ó, o Real Sociedad, Feyenoord, Freiburg e o Ferenc Fervaros, né? Surpresa aqui, o Ferenc Fervaros, né? Aí, os runners-ups, né? O PSV, Rennes, Roma, que é os segundos colocados. PSV, Rennes, Roma, União Berlim, United, Midtland, Nantes e Mônaco. Aqui é os times que vieram de terceiro colocado da Champions, né? Ajax, Leverkusen, Barcelona, Sporting, Salzburg, Shakhtar, Sevilha e Juventus. Vamos aqui, ó, Europa League, que as classificações, ó, a gente vai variando aqui. Deixa eu acelerar aqui, vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Cara, acabou de dar o Glint, da Noruega. É um time de jovens talentos. Esse canal é os dois de cada time que vai passar e o primeiro colocado, na minha opinião. Vamos lá. Belezinha? Salve, like, se inscreve no canal, dá aquela força. Belezinha? Vamos lá. Salve, like, se inscreve no canal e se torne um membro. Grupo A, Arsenal, PSV, Borderlands e Zouish. Cara, Arsenal e PSV passando, mas eu acho que teremos bons jogos aqui. E esse jogo, esse que está fácil, né? O time do Borderlands, da Noruega, é um time de jovens talentos, né? O Soubakem, pra quem não sabe, foi o destaque deles temporada passada. Tá até acertado com a Roma, pra chegar em dezembro, final de contrato, o Soubakem. E o Zouish também é um time que eu acho, se eu não me engano, é o atual campeão suíço. Se eu não estiver ficando doido na cabeça, né? Obviamente, Arsenal e PSV são times melhores, mas o Borderlands, cara, vai fazer jogos legais, cara. Vai fazer jogos legais. Primeiro colocado, o Arsenal, apesar que eu acho que o elenco do Arsenal... O time titular é muito foda, mas o elenco dá uma pegada. Mas o PSV, em questão de elenco, também não mantém muito o nível, né? Então vai PSV, Arsenal passando, e o Arsenal em primeiro. Grupo B. Fácil, né? Fácil. Dinamo de Kiev, Rennes, Fenebast. Esse aqui que eu acertei, esse aqui foi bonito, hein? E Lanarka, do Chipre. Cara, legal que Dinamo de Kiev... Que qualquer pessoa teria colocado o Rennes em primeiro, né? Mas, ó... O Dinamo de Kiev e Fenebast se enfrentaram no playoff da Champions, né? O time do Jorge Jesus, o Fenebast. E o Dinamo de Kiev eliminou o Fenebast na Turquia. Então vai ter um sentimento aí de vingança, né? Cara, pra mim... E vingou, legal, viu? Vai passar Rennes e Fenebast com o Fenebast em primeiro. Ó, Rennes e Fenebast e Fenebast em primeiro, ó. E o Fenebast, ó... Primeiro colocado. Colocado. Eu acho que o Jorge Jesus já tá começando a achar a mão do time. Quando ele perdeu pro Kiev, ainda é começo de trabalho, começo de temporada. E o time do Rennes, eu acho que vai vir com... Viu como, cara, ó... Quando ele perdeu pro Kiev lá, era começo de trabalho, começo de temporada. Não dá pra julgar treinador pro... Entendeu? Aí, ó... Só foi ele com o tempo. Tá lá, líder do Turco. Né? Classificou aí. Mano, futebol, cara. Só pensa que futebol é magia, varinha de condão. Entendeu? Ó, lá no começo ele perdeu pro Kiev. Agora ele passou por cima. Trabalho, cara. Treinamento. Só pensa que futebol é... Tocou e sai ganhando. Não é assim, véi. Com alguns times alternativos. E, apesar que eu acho o time... O Rennes deve passar até tranquilamente. O Rennes também é muito favorito a ser o primeiro colocado, mas eu não sei. Porque se tem aquela coisa, vencer com um time um pouco mais místico... Você vê, ó... O grupo foi disparado, ó. 14 Fenebate, 12 Rennes. O grupo não foi aí. Foi de boa. Mas eu vou botar Fenebate e Rennes passando e Fenebate em primeiro colocado. Grupo C. Roma, Ludovorettes, Betts e Helsinki. Cara, eu vou colocar Roma e Betts passando. E eu vou colocar o Betts em primeiro. Acertei! Acertei até o primeiro, ó. Betts em primeiro, Roma em segundo. Betts com 16 pontos. O Betts não perdeu nenhum jogo. Time muito bem treinado pelo grandíssimo Pelegrini. O Betts em primeiro. Grupo D. Braga, Malmo, União Berlim e Santa... Isso aqui eu errei. Eu acertei o União Berlim classificando, mas eu errei o primeiro. Errei. Luiz, que foi o vice-campeão belga, né? Time que fez muito gol, né? O Undave, o atacante lá, fez muito gol. Foi com o Brighton para a Premier League. O Braga, que não é o mesmo, não é o Braga do Carlos Cavalhau. É outro treinador. Perdeu algumas pés. Tá conseguindo manter o Ricardo Ota. Vamos ver como é que vai ser o final da janela. União Berlim, cara, eu vou passando Braga e União Berlim com União Berlim em primeiro colocado. Eu acertei o União Berlim classificando, mas o Braga só ficou em terceiro. E quem passou em primeiro foi o Sangiliosi. Quem diria, my friends? União Berlim. Vou anotar aqui primeiro, 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 pronto. Grupo E. Manchester United, Real Sociedad, Sheriff e Homônia, Nicócia do Chipre. Obviamente que você palpitar qualquer coisa que o United e Sociedad não se classifiquem, você tem que ter um embasamento muito pesado, né? Pois é. Mas eu vou colocar... Só que eu errei o primeiro. Ah, o United passando em primeiro e a Real Sociedad passando em segundo. Só porque a desgraça do time do United não fez um gol no Taraspol. Grupo F. Lazio Faino. Esse foi o meu grupo mais legal. Esse aqui foi o dos erros. O mais decepcionante. Lazio Faino, Midland e Sturmigraes. Cara, esse Sturmigraes tem um atacante chamado Ramos Rolio. Esse Rolio, esse aqui foi antes dele sair, ele foi vendido. Depois, um pouco tempo depois, ele foi vendido pra Atalanta. Acabou de ser vendido pra Atalanta. A Atalanta pagou a multa dele de 17 milhões de euros, só que ele só vai ano que vem. Não, pior que ele ia na mesma temporada. Esse aqui é fake news. O BC espalhando fake news. Próxima temporada que o Ramos Rolio fez. Cara, se eu não estou enganado, ele é o jogador da Europa que mais fez gols. Nesse comecinho de temporada na Europa, contando, obviamente, no nível da Áustria, né? Mas a Atalanta não quis nem esperar muito não. Já comprou o garoto, 19 anos, atacante. E Lazio Faino de Midland. Mas eu acho que Lazio... Aqui vai ter um jogo muito bom, né? Lazio do Sarri. Eu vou colocar a Lazio passando em primeiro e o Faino passando em segundo. Mas aqui teremos jogos internos. Eu acertei o Faino passando, né? Só que a Lazio não passou. Olha, cara, o grupo terminou. Olha como o grupo terminou. 8, 8, 8. Todo mundo com 8 pontos. O Faino de Passou. A Lazio só ficou em terceiro. A Lazio, cara, na conference, hein? Pode dar trabalho. Interessantíssimos de se assistir. Grupo G. Olimpiakos, Carabaghi, Freiburg e Nantes. Eu vou colocar o Freiburg passando em primeiro e o Olimpiakos passando em segundo. Mas eu acertei o Freiburg passando em primeiro. Só que eu coloquei o Olimpiakos, mano. O Olimpiakos só fez 2 pontos. 2 pontos. E quem se classificou foi o Nantes. Mas o Nantes tem um time muito, muito, muito chato. Olha, os caralhinhos rapazinhos. O Nantes, ó. Falei. Muito chato. Mas o Nantes tem um time muito, muito chato. Tem Andrei Giroudos ali na defesa. Tem o Blais. Ninguém sabe se o Blais fica ou se vai. Eu acho que... Eu dou a resposta e ainda falo errado. Até já saiu o Blais. Não tem nada. Tem que ver. Mas enfim. Vamos lá. Grupo H. Estrela Vermelha. Mônaco, Ferenc, Fevaros e Trabzão Spor. O atual campeão turco. Mano. Eu vou botar o Mônaco passando em primeiro e o Trabzão Spor passando em segundo. Acho que eles contrataram bem. Eles mantiveram ali o mesmo core. Ainda está se ajustando. Aí o Mônaco passou. Mas quem foi o primeiro colocado foi o Ferenc e Fevaros. É, my friends. É, my friends. É. Vamos agora, ó. Com o France League. Os vencedores de grupo. De julgada em Vila Real. West Ham. Nice. Istambul. Sivaspor. Eslovã. Bratislava. Da Eslováquia. Aze Alkma. Aqui é bem roots, né? Segundo colocado. Fiorentina. Cluj. Basel. Anderlet. Lech. Ponan. Dinipo. Gent. Partizan. Os terceiros colocados. Bordo. Larnaca. Ludo Goretz. Braga. Xerefe. Lázio. Carabaghi. E Trabzão Spor. O time que ficou muito favorito. O West Ham, né? Aqui. Muito favorito. Vamos lá pra Conference League. Os palpites do BC. Coisas aqui. Dá pra gente opinar. Vamos lá. Grupo A. Estambul. Vou aumentar a velocidade. Basel. Turquia. Fiorentina. Hearts da Escócia. E o RFS. Esse time é da Letônia. Bom lembrar. O primeiro colocado sempre passa pras oitavas de final. E o segundo colocado pega os terceiros colocados da Europa League. Belezinha? Fiorentina passa em primeiro. E o Istambul em segundo. Esse aqui eu acertei, ó. Acertei até o primeiro, ó. Não. Errei quer dizer. Acertei os dois times passando. Só que o Baserquim e o Istambul que passou em primeiro colocado. A minha opinião, né? Grupo B. O West Ham. Esse FCB é o antigo Esteu Abucalerte. Eu acho. Tenho quase certeza que eles faliram e reabriram como FSSB. Mas é o Esteu Abucalerte da Romênia esse time aí. Anderlete e Silkeborg. O West Ham em primeiro. E o Anderlete em segundo. Vila Real após. Essa foi bonita, velho. Aqui, ó. Anderlete em primeiro e em segundo. Essa foi bonita. O West Ham ganhou todos os jogos, cara. Austria-Viena. Lec Poznan da Polônia. Vila Real em primeiro. E o Lec Poznan passando em segundo. Esse eu acertei. Vila Real em primeiro. Lec Poznan em segundo. Olha esse Austria-Viena. Eles têm um volantinho chamado Matias Brunolde. Brunalde. Nolde. Bom jogador. Já ele aparece lá no Salzburg da Austria também. Grupo D. Partizan, Colônia, Nice. Esse aqui pra mim é o grupo da morte. Da conferência. Partizan, Colônia, Nice e Slovakia. Eu vou colocar o Colônia passando em primeiro. E o Nice passando em segundo. Errei. Né? Tanto o Nice classificou em primeiro. Partizan em segundo. Esse era da morte mesmo. Esse grupo aqui era chato. Mas surpreende, né? O Colônia não ter passado. AZ Alkimar, Apolon, Varduz e Dnipro. AZ em primeiro. E... Nossa, esse aqui é uma beiga de cego danada. Eu não conheço ninguém. O time da Ucrânia pegado. Varduz da Suíça. Eu vou de Apolon. Apolon em segundo. Acertei o AZ em primeiro. Só que classificou o Dnipro da Ucrânia. O Apolon ficou em terceiro. Gente Molde, Shamwreck Rovers da Irlanda. Irlanda. E Diju Garden da Suécia. Gente passa em segundo. E o Molde passa em primeiro. O Molde... Cara, esse aqui foi uma decepção. O Molde tinha mais time, velho. Mas o Diju Garden passou aqui, ó. Primeiro colocado. O Gente passou. Caiu um dos palpites. Mas o Molde tem aqui, cara. O Molde tinha um time muito bom na Noruega. Não passou. Acertei um. O Gente passando. Mas o Diju Garden foi totalmente surpresa. Da Noruega. Grupo G. Slavia Praga. Kluge. Sivaspur da Turquia. E Balcânia. Da onde é esse time? Pelo amor de Jesus Cristo. Balcânia. Não sei nem onde é. Da onde é, meu amigo? Kosovo. Kosovo. Slavia Praga em primeiro. E o... Sivaspur em segundo. Acertei o Sivaspur classificando. Mas o Sivaspur em primeiro. O Slavia Praga, cara. Não se classificou. Não colocado. Passou o Kluge. Base é o Slovan Bratislava. Da Eslováquia. As Algírias... É... Não sei, porra. Lituânia. E Pionique. Eu acho que é da Armênia. Pionique. Base é um em primeiro. E os Algírias em segundo. Base é um em primeiro. Não, foi em segundo. O do Slovan Bratislava ficou em primeiro. Segundo colocado. Esses são os meus palpites para a Conference League. Cara. Cara, vendo esses times aqui... Os dois... Você vê, né, velho? Roots to roots to roots, né, velho? O cara, pra conhecer todos esses times aí, o cara tem que viver literalmente futebol 24 horas. Tamo junto. É nóis. Valeu. Falou. Eu tô... Obrigado.